Bom dia, pessoal! Hoje estamos aqui em um hotel, né? Um hotel Onsen, na verdade, né? Chama Yamaume Onsen Shuku Kaifu. Fica aqui em Aitiken, na região de Tita. O silêncio aqui é geral, né? Você só ouve, na verdade, o barulho da água. O hotel fica localizado na principal área turística de Minamitita. O Yama Yumi Onsen Shuku Kaifu promete uma vista relaxante e maravilhosa. E não deixa a desejar, gente. O hotel oferece um alto padrão de serviços e comodidades para atender as necessidades individuais de todos os hóspedes. Todas as instalações necessárias, incluindo o estacionamento, serviço de quartos, transporte de ida e vinda para o aeroporto, o café delicioso, segurança, tudo à sua disposição. Os quartos estão equipados com todas as comodidades necessárias para uma boa noite de sono. Recupere-se de um dia inteiro de passeio no conforto do seu quarto e também aproveite todas as instalações do hotel, incluindo praia privada, campo de golfe, spa, massagem, com serviço confiável, de um profissional. Com certeza, esse hotel vai atender as suas necessidades. Está bem frio, gente. E essa água quentinha desse Yonsei está convidando. E agora vamos ver a vista daqui, gente. 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 Já amanheceu e eu não vejo a hora de subir correndo essas escadas para ver qual é a vista que vamos ter. E agora vamos ver a vista daqui. E agora vamos ver a vista daqui. E essa é uma experiência única. Excelente comida, excelente serviço, excelente ambiente. Eu estou impressionada. O café da manhã é delicioso. Bom, não tenho o que requemar. Eu nunca vi tanta beleza em um só lugar. Impossível que fazer somente um vídeo. Vou fazer dois. Quanta beleza, gente. Quanta perfeição. É impossível não gostar desse local. Vamos ver aina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.